vlog de um dia em família comigo meu avô tá aqui em casa gente minha avó também e tá tipo muito calor muito calor só ele para conseguir fazer eu não vim na piscina dá oi oi tranquilo aí beijo para todos o eric que foi olhando protetor solar tem que passar na irmã que é bom eu nunca entrou na piscina mas hoje tá muito calor só acho que em família entrei ó ó eric tá aqui na piscininha Helena tá aqui na piscininha vou botar ali também estamos aqui ele anda para passar o filtro solar que tá realmente muito calor gente olha o solzão que tá tipo bizarro muito sol nosso casqueiro de hoje é o mesmo de sempre tá nosso casqueiro de hoje é o mesmo de sempre é o que tem sobrando em casa no caso que ninguém sabe fazer meu pai sabe enfim a a minha avó falou que você gosta de fazer as coisas na tua casa meu pai falou que tu gosta de fazer as coisas na tua casa de natal ó galera me colocaram aqui nas casqueiras eu acho que vai sair queimado eu tô avisando antes esse frango aqui já tá torrado hein olha aqui ó tá legal não em frango já passou já ó ó coração como é que tá a carne ali ó se der errado a culpa não foi minha não leva eu vou ali não fala dessa gente fala dessa lá de foi bonilha a o tiktok viu lá o sucesso que a gente fez vamos fazer depois vamos tiktok tiktok olá 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 meu pratinho meu copinho tudo pronto olha o prato do eric galera tá comendo isso tudo eric é meu avô minha mãe a helena tá comendo também o prato com eu hein o churrasqueiro aqui hoje tá mais rapidinho ontem tá valendo que só galera hoje tá mais rápido tô comendo tá mais trabalho ó ela ou ele é ele é e não não hoje em dia não é mais tu não e quem é mais velho ele mas não sou eu porque só gente me carregaram de virar a carne aqui também ai nossa esse bagulho tá quente ó como é que vira isso gente calma pegar isso daqui tá um quentaço cara aí ó ó calma aí tô prendo a carne e aí a carne galera pronto aí eles tão lá olha ai meu deus todo mundo manda pra mim vem bruno vem bruno tô aqui de buena só abaixou um pouquinho vai tá um tá até batendo um ventinho assim sabe gente fica até bom meu avô tá vendo o Fluminense do Palmeiras tava até vendo com ele até desculpa que tá torcendo Palmeiras eu gosto de Palmeiras gente eu não torço Fluminense de jeito maneiro mas ele é meu avô né pra ver a felicidade dele mas ele tá torcendo pro Palmeiras ó jogo Palmeiras Palmeiras 1 a 0 campeão valeu avô incrível esse cara né cara Deus é morte enfim é isso aí tá vendo tá vendo aqui o jogo Minha avó tá querendo sair do banho gente olha quem tava penteando meu cabelo eu mostrei pra vocês que eu estava ali vendo o jogo do Vasco carinha assim minha mãe penteou meu cabelo que eu tenho precisa de pentear quando sai do banho assim que eu já lavo meu cabelo dá muito trabalho coloquei meu look e olha que lindo meu short combina que a minha blusa do Vasco Vasco e eles estão brincando ali de Amoeba meu avô tá vendo o jogo do Vasco comigo slime vai 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 Vasco! 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 Gente, é... Eu não tenho nem o que falar. É... O Grêmio tá ganhando, tá? Não tô feliz, não. Eu vou até parar de ver, vou ler o meu avô lá embaixo que eu ganho mais. É isso, tamo junto. Minha mulher é feia aí. Ai, eu perdi três vezes. Pedi três vezes. Tchau, Baunilha. Obrigado aí pelo dia de hoje, Baunilha. Tchau. Obrigada, tá? Tchau, Baunilha. Gente, então, o Nel Vasco perdeu pro Grêmio. Eu tava vendo o Nacional de Rima. Eu tô torcendo pro Nel, obviamente, na Rio de Janeiro. Eu poderia estar torcendo pro CROI também. Que ele é, né? Pô, muito bom. Mas não dá, né? O Nel é um dos meus faves. E ele perdeu. Então, obviamente, hoje tá um dia triste. Tava um dia lindo, feliz. Domingo de sol, família, avô, ba... O Grêmio tirou a minha felicidade. Entendeu? Tá, 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 tá triste. Mas, enfim, a gente desceu com tudo. E aí meus pais tão lá em... Nossa, olha como é que tá. Tá todo mundo lá embaixo. Eu tô com vontade de comer um docinho que eu não comi, gente, acredita? Eu não comi nenhuma sobremesa. Meus pais tão arrumando as coisas aqui embaixo. Minha mãe ficou vermelha que nem um pimentão. Olha isso. Mãe, mostra seu ombro, por favor. Eu não fiquei, porque eu não fiquei no sol. Minha mãe, ó, tipo, ficou sentada vendo os gêmeos, sei lá o quê. Eu fiquei ou debaixo da menina. E eu tomei sombra e ainda fiquei com cola em sombra. Não, eu não fiquei, porque eu não tava com meu biquíni de pegar sol. E aí eu não queria ficar com aquela marca. Meu pai... Tá meio queimadinha. Eu também tô queimadinha de parque. E a Helena tá bem queimadinha. Ei, você não comou meus cheetos não, né? Vamos. Gente, sumi pra botarem filme de... Não é de Natal, mas é quase de Natal. Não dá nada pra ir com Natal. Mas enfim, tava no filme, já chorei tudo. Então... Depois volto pra falar com vocês. Mas o nome do filme é Trocados da Netflix. O elenco é muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá terminado. É... Gente, apaguei, né? Mas enfim, olha isso. Apaguei e ia te falar com vocês o que eu tava falando do filme, né? Bom, o filme que eu tava falando pra vocês é o filme Trocados da Netflix. E aí, tipo assim, ele se passa no período de Natal e tal... Mas eu não acho que é considerado um filme, assim, de Natal. Sabe? Não tem uma história envolvente de Natal. Mas se passa, tipo assim, em clima de Natal. Achei bem legal. É, o filme tem um elenco muito, muito, muito bom. Inclusive a menina que faz a Enid em Vandinha. É, os dois principais que fazem os pais, né? Cara, eu não vou lembrar o nome deles agora. Eu não quero falar besteira. Mas é aquela mulher que fez, de repente, 30. E... O cara que fez se beber num case. Um dos caras. E o menino, eu não sei o que ele fez. Mas ele tinha feito uma série da Disney que meu pai falou. Mas eu conheço também o ator. Enfim, filme, tipo... Muito, 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 muito bom. E aí, esclarecendo que eu falei pra vocês que eu tava chateada. Que eu tava triste e tudo mais. Gente, meu dia foi incrível, assim, sabe? Tipo assim... É... Não é que eu tava triste. É... De mal e tal. Ou assim... Fui ingrata pelo meu dia. Eu não quero que vocês não tenha preta e assim. Eu tava... O relógio tá pitando e aí ele quebrou, né? Ele não para de apitar nunca mais. Ah, parou. Enfim. Que eu fui ingrata e tudo mais. Não é isso. É que eu fiquei muito triste, né, gente? Tipo assim, meu time tá com risco de ser rebaixado. E ele nem pra empatar, sabe? Ele perdeu mesmo. Eu fiquei chateada. Mas... Fiquei chateada também por conta do Nacional. Porque... Não é nem, tipo, pelo Rio que eu tava torcendo. Porque eu já vi o Neo batalhar pessoalmente. E... Eu acompanho ele, entendeu? Da cena, assim, são os que eu mais gosto. Ele, o Apolo. E gosto no JP também. Mas o JP não tava no Nacional. Então, tipo... É nem o Apolo. E aí... Nada contra o Croy. Gosto dele. Mas entre ele e o Neo, eu tava torcendo pro Neo. E o Croy também foi eliminado na primeira fase. É... E aí eu fiquei muito chateada com a final. Entendeu? Eu não tenho nada contra a KM, tá? Enfim, agora eu não vou lembrar. Mas... Pra quem sabe que eu tô falando de rima, vai entender. Mas... Eu achava que era merecido um terceiro, sabe? Achei que ela rimou uma beça. Mas achei que foi merecido um terceiro e não teve essa chance, assim. Entendeu? Mas enfim. Fiquei triste. Mas passou. Meu dia foi super legal, gente. Gente, o meu avô... É... Super animado. Ele adora aparecer aqui nos vídeos do canal e tudo mais. Pra quem não sabe do meu avô... Às vezes eu falando assim, vocês não conseguem entender. Mas... Ou tipo... Fica um... O que que ela tá falando assim? Meu avô, ele é surdo, gente. Mas ele ficou surdo com o tempo. E aí... Ele não aprendeu linguagem de sinais nem nada. Então a gente ou escreve ou a gente fala bem devagar pra ele conseguir entender. E aí ele... Por isso que ele fala um pouquinho alto, ou zoa e tudo mais. Mas ele tá muito bem. Quem acompanhou meu canal na época da quarentena sabe como ele tava mal e tudo mais. Mas ele tá ótimo. Enfim. É... Meu dia foi incrível. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu amei mostrar pra vocês. Deixem um like no canal. Se inscrevam aqui embaixo. E não se esquece de me acompanhar nas minhas outras redes sociais também. Tá bom? Pra ficar bem de pertinho acompanhando tudo. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Que se esqueçam. Bye, bye. Tchau. Gente, sumi pra botarem filme de... Não é de Natal, mas é quase Natal. Não dá nada pra ver com Natal. Mas enfim, tava no filme, já cheirei tudo. Então... Depois volto pra falar com vocês. Mas o nome do filme é Trocados da Netflix. O elenco é muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá terminado. É... Gente, apaguei, né? Mas enfim, olha isso. Apaguei e ia te falar com vocês o que eu tava falando do filme, né? Bom, o filme que eu tava falando pra vocês é o filme Trocados da Netflix. E aí, tipo assim, ele se passa no período de Natal e tal. Mas eu não acho que é considerado um filme, assim, de Natal. Sabe? Não... Não tem uma história envolvente de Natal. Mas se passa, tipo assim, em clima de Natal. Achei bem legal. É... O filme tem um elenco muito, muito, muito bom. Inclusive a menina que faz a Enid em Vandinha. É... Os dois principais que fazem os pais, né? Cara, eu não vou lembrar o nome deles agora. Eu não quero falar besteira. Mas é aquela mulher que fez, de repente, 30. E... O cara que fez se beber num case. Um dos caras. E o menino, eu não sei o que ele fez. Mas ele tinha feito uma série da Disney que meu pai falou. Mas eu conheço também o ator. Enfim, filme, tipo... Muito, 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 muito bom. Muito bom. E aí, esclarecendo o que eu falei pra vocês que eu tava chatichada. Que eu tava triste e tudo mais. Gente, meu dia foi incrível, assim. Sabe? Tipo assim... É... Não é que eu tava triste. É... De mal e tal. Ou assim... Fui ingrata pelo meu dia. Não quero que vocês não entretem assim. Eu tava atri... O relógio tá pitando e aí ele quebrou, né? Ele não para de apitar nunca mais. Ah, parou. Enfim. É... Que eu fui ingrata e tudo mais. Não é isso. É que eu fiquei muito triste, né, gente? Tipo assim, meu time tá com risco. Ser rebaixado. E ele nem pra empatar, sabe? Ele perdeu mesmo. Eu fiquei... Chateada. Mas... Fiquei chateada também por conta do Nacional. Porque... Não é nem tipo pelo Rio que eu tava torcendo. Porque eu já vi o Neo batalhar pessoalmente. E... Eu acompanho ele, entendeu? Da cena assim, são os que eu mais gosto. Ele, o Apolo. E gosto do JP também. Mas o JP não tava no Nacional. Então, tipo... Nem o Apolo. E aí... Nada contra o Croy. Gosto dele. Mas... Entre ele e o Neo tava sempre o Neo. E o Croy também foi linhado na primeira fase. É... E aí eu fiquei muito chateada com a final. Entendeu? Eu não tenho nada contra a KM. Tá, M? Enfim. Agora eu não vou lembrar. Mas... Pra quem sabe que eu tô falando de rima, vai entender. Mas... Eu achava que era merecido um terceiro, sabe? Achei que ela rimou uma beça. Mas achei que foi merecido um terceiro e não teve essa chance assim. Entendeu? Mas enfim. Fiquei triste. Mas passou. Meu dia foi super legal, gente. Meu avô. É... Super animado. Ele adora aparecer aqui nos vídeos do canal e tudo mais. Pra quem não sabe do meu avô, as vezes eu falando assim, vocês não conseguem entender. Mas... Ou tipo... O que ela tá falando assim? Meu avô, ele é surdo, gente. Mas ele ficou surdo com o tempo. Como... Enfim. Voltando. Ele ficou surdo como o sequelado do Covid. E aí... Ele não aprendeu linguagem de sinais nem nada. Então a gente ou escreve ou a gente fala bem devagar pra ele conseguir entender. E aí ele... Por isso que ele fala um pouquinho alto, ousou e tudo mais. Mas ele tá muito bem. Quem acompanhou meu canal na época da quarentena sabe como ele tava mal e tudo mais. Mas ele tá ótimo. Enfim. É... Meu dia foi incrível. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu amei mostrar pra vocês. Deixem um like no canal. Se inscrevam aqui embaixo. E não se esquece de me acompanhar nas minhas outras redes sociais também. Tá bom? Pra ficar bem de pertinho acompanhando tudo. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Que seus kisses. Bye, bye. Tchau. Gente, sumi pra botarem filme de... Não é de Natal, mas é quase Natal. Não dá nada a ver com Natal. Mas enfim, tava no filme, já chorei tudo. Então... Depois falta falar com vocês. Mas o nome do filme é Trocados da Netflix. O elenco é muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá terminado. É... Gente, apaguei, né? Mas enfim, olha isso. Apaguei e ia te falar com vocês o que eu tava falando do filme, né? Bom, o filme que eu tava falando pra vocês é o filme Trocados da Netflix. E aí, tipo assim, ele se passa no período de Natal e tal... Mas eu não acho que é considerado um filme, assim, de Natal. Sabe? Não... Não tem uma história envolvente de Natal. Mas se passa, tipo assim, em clima de Natal. Achei bem legal. É... O filme tem um elenco muito, muito, muito bom. Inclusive a menina que faz a Enid em Vandinha. É... Os dois principais que fazem os pais, né? Cara, eu não vou lembrar o nome deles agora. Eu não quero falar besteira. Mas é aquela mulher que fez, de repente, 30. E... O cara que fez se beber num case. Um dos caras. E o menino, eu não sei o que ele fez. Mas ele tinha feito uma série da Disney que meu pai falou. Mas eu conheço também o ator. Enfim, filme, tipo... Muito, 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 muito bom. E aí, esclarecendo o que eu falei pra vocês. Que eu tava chateada. Que eu tava triste e tudo mais. Gente, meu dia foi incrível, assim. Sabe? Tipo assim... É... Não é que eu tava triste. É... De mal e tal. Ou assim... Fui ingrata pelo meu dia. Eu não quero que vocês não te apretem assim. Eu tava... O relógio tá pitando e aí ele quebrou, né? Ele não para de apitar nunca mais. Ah, parou. Enfim. É... Que eu fui ingrata e tudo mais. Não é isso. É que... Eu fiquei muito triste, né, gente? Tipo assim, meu time tá com risco de ser rebaixado. E ele nem para empatar, sabe? Ele perdeu mesmo. Eu fiquei chateada. Eu fiquei chateada também por conta do Nacional. Porque, né? Nem tipo pelo Rio que eu tava torcendo. Porque eu já vi o Neo batalhar pessoalmente. E eu acompanho ele, entendeu? Da cena assim, são os que eu mais gosto. Ele, o Apolo. E gosto no JP também. Mas o JP não tava no Nacional. Então, tipo... Nem o Apolo. E aí, nada contra o Croy. Gosto dele. Mas entre ele e o Neo, tava sempre o Neo. E o Croy também foi eliminado na primeira fase. É... E aí, eu fiquei muito chateada com a final. Entendeu? Eu não tenho nada contra a KM e Time. Enfim, agora eu não vou lembrar. Mas... Pra quem sabe que eu tô falando de rima, vai entender. Mas... Eu achava que era merecido um terceiro, sabe? Achei que ela rimou uma beça. Mas achei que foi merecido um terceiro. E não teve essa chance assim. Entendeu? Mas enfim. Fiquei triste. Mas passou. Meu dia foi super legal, gente. Meu avô. É... Super animado. Ele adora aparecer aqui nos vídeos do canal e tudo mais. Pra quem não sabe do meu avô, Às vezes eu falando assim, vocês não conseguem entender, né? Mas... Ou tipo, ficam... Por que ela tá falando assim? Meu avô, ele é surdo, gente. Mas ele ficou surdo com o tempo. Como... Enfim, voltando. Ele ficou surdo como o sequelado do Covid. E aí, ele não aprendeu linguagem de sinais, nem nada. Então, a gente ou escreve, ou a gente fala bem devagar. Pra ele conseguir entender. E aí, ele... Por isso que ele fala um pouquinho alto, ousou e tudo mais. Mas ele tá muito bem. Quem acompanhou meu canal na época da quarentena sabe como ele tava mal e tudo mais. Mas ele tá ótimo. Enfim. É... Meu dia foi incrível. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu amei mostrar pra vocês. Deixem um like no canal. Se inscrevam aqui embaixo. E não se esquece de me acompanhar nas minhas outras redes sociais também. Tá bom? Pra ficar bem de pertinho acompanhando tudo. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Que se esqueçam. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau.